Duas pessoas morreram e pelo menos sete ficaram feridas em um grave acidente em Engenheiro Navarro, gente. Presta atenção nas imagens, tá vendo aí? Bombeiro chegando aí. Isso aconteceu em Engenheiro Navarro, norte de Minas, viu? O acidente foi uma batida de frente, né? Entre dois veículos. Batida feia, viu? Uma criança de um ano e dois meses e a mãe, de 39 anos, infelizmente morreram no local. A roda traseira de uma caminhonete que seguia sentido São Paulo se soltou, gente. O veículo invadiu a contramão e acabou atingindo de frente o carro que seguia no sentido contrário. Uma tragédia, viu? O motorista da caminhonete é pai da criança e foi socorrido pelo SAMU para o hospital da região. O filho dele, de 14 anos, também foi levado para o hospital. No carro que foi atingido, haviam cinco pessoas. Duas ficaram em estado grave e outras três tiveram ferimentos leves. Que tragédia, viu? Balança aí. Estas imagens mostram como os dois veículos ficaram após a batida. O acidente foi na rodovia MGC 135, no quilômetro 436, em Engenheiro Navarro, na tarde desta quinta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a caminhonete D20, com placa de Várzea Paulista, São Paulo, estava com cinco pessoas. Já o outro veículo, um Corolla de Engenheiro Navarro, seguia no sentido contrário, com quatro pessoas e um cão. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, uma roda traseira se soltou da caminhonete, que seguia de São Paulo para Pernambuco. E o veículo invadiu a contramão de direção e bateu de frente com o carro, que seguia no sentido contrário. Na caminhonete, haviam cinco vítimas. Duas ficaram gravemente feridas. O motorista, de 56 anos, que estava consciente e confuso, com trauma no rosto e escoriações. E a esposa do motorista, que tem 53 anos e apresentava fraturas expostas em alguns membros. Os dois ficaram presos às ferragens. O helicóptero dos bombeiros levou o condutor do veículo, entubado, para o Hospital Santa Casa, em Montes Claros. Foram nove vítimas, total de nove vítimas, sendo cinco vítimas na D20 e duas vítimas no veículo de passeio Corolla. Todas as vítimas foram imobilizadas, conduzidas para o hospital da região de Bocaiúva e Montes Claros. As mais graves foram para Montes Claros. Sendo dessas nove vítimas, duas vítimas foram fatais. Uma criança e uma pessoa adulta, que todos os dois ocupavam o veículo Corolla. Já a esposa dele foi levada por uma ambulância da concessionária que administra a rodovia. As outras três vítimas já estavam fora do veículo, apresentavam apenas escoriações e foram encaminhadas para os hospitais da região. No outro carro, quando o atendimento chegou ao local, duas pessoas já estavam mortas. A mulher de aproximadamente 35 anos e a filha dela, de um ano e dois meses. Os corpos das duas vítimas foram encaminhados para o IML de Montes Claros. Um homem de 27 e um adolescente de 14 anos estavam conscientes e orientados. Eles também foram levados para os hospitais da região, pelas ambulâncias da concessionária. Um cachorro que seguia junto com a família ficou sob a guarda de uma equipe da Eco 135 e depois encaminhada para um abrigo de animais. A pista ficou totalmente interditada para a retirada dos veículos e após os trabalhos da perícia, a rodovia foi liberada. Obrigado. Tchau, tchau.